E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje vamos aprender como colocar códigos ou cheats nos servidores do Power World Se você está jogando algum servidor dedicado ou você conhece alguém que tem um servidor e vai jogar com ele Saiba agora como colocar códigos para assim facilitar na hora do jogo Só que olha só, para você fazer isso é necessário que você seja administrador do servidor Então lembrando, se você está em um servidor com várias pessoas e você não é o admin Não tem como colocar esses códigos, beleza? Os códigos são apenas para administradores Então vamos lá, para você se tornar administrador de um servidor Lembrando que eu não estou em um servidor, beleza? Porque tem que pagar, então eu não vou pagar para fazer um servidor, só para fazer um tutorial Então olha só, eu tenho que usar o seguinte comando Enter, pronto, apertando Enter eu vou digitar os comandos que podem ser no global aqui E aí eu vou digitar o seguinte comando, barra admin password, espaço E aí eu vou colocar a senha de administrador para assim, eu me tornar um administrador Lembrando que, se você não sabe qual é a senha, infelizmente não tem como se tornar administrador Então, como eu falei desde o começo, não é um vídeo para se hackear o servidor, entendeu? É um vídeo para você utilizar cheats caso você já seja administrador Então diz que a senha seja senha, pronto E aí eu aperto Enter, no caso não vai dar certo porque eu não estou em um servidor Mas, aí se a senha estiver correta, eu vou poder me tornar administrador daquele servidor Beleza, feito isso, agora Drac, quais são os códigos se eu me tornar administrador? Vamos lá, primeiramente, barra info O barra info ele vai mostrar as informações do servidor Barra save, você vai salvar os dados do jogo Barra broadcast, abre chaves, aí um texto qualquer, digamos E aí galera, ou seja, eu vou mandar uma mensagem para todo o mundo Para assim todos receberem aquela mensagem Barra show players vai mostrar todos os jogadores daquele servidor Barra teleporte do player, ele vai teletransportar você para algum jogador E utilizando aqui o Steam ID, ou seja, o ID da pessoa Você consegue chegar na pessoa que você quer Barra teleporte to me, quer dizer que você vai teletransportar a pessoa que você quer para você Utilizando o código da Steam dela Barra kick player, ele vai chutar, ou como o pessoal chama, né? Kicar uma pessoa do servidor Barra ban player, ele vai banir alguém do servidor Barra shutdown, aí você coloca os segundos entre chaves E texto depois entre chaves Você vai poder fazer com que o servidor, ele vai cair E aí você define o tempo, digamos, 10 segundos por exemplo E texto, você coloca um texto de tempo assim Pessoal, o servidor vai cair em 10 segundos, entendeu? Isso é muito útil caso você queira fazer alguma configuração e ter que derrubar o servidor E por último, do exit, ele vai fechar o servidor instantaneamente Então tá aí pessoal, estes são os códigos que você pode utilizar no servidor online Lembrando que como eu falei Ele não dá certo multiplayer normal e nem offline Ele tem que ser no servidor Aí eu pergunto, Drac, como é que eu faço o servidor, Drac? Galera, assim, é muito complicado fazer isso É necessário que você assine o servidor que é caríssimo Mas se vocês pedirem demais aqui, sei lá, o vídeo chegar a mais de mil likes Eu posso fazer pra vocês É porque também não adianta eu fazer Sendo que eu sei que vai ter muita gente que não vai querer desembarcar mais de 500 reais Pra poder criar um servidor Mas é claro, sempre tem alguém Então se vocês pedirem muitos comentários Eu posso aqui ensinar no canal como é que se cria um servidor online de Power World Mas então, qualquer dúvida, mande nos comentários Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo E é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais Para ver mais vídeos do Power World como este Então até a próxima E falou!